Você, 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 você quer ser minha mulher Hoje, 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 hoje você quer ser minha Aí rapaziada, sou o MC Robert e tô fechadão com a Rádio Conexão Proibida e a Rádio Serra Coral É tudo nosso, moleque O DJ Caio te mete a pica O Mano Zaca te mete a pica Mano Funkeiro te mete a pica Te mete a pica, te mete a pica Mano Lipeque te mete a pica DJ Willian te mete a pica DJ Alano te mete a pica, te mete a pica DJ Adizinho te mete a pica DJ Diogo te mete a pica DJ Ramonco te mete a pica, te mete a pica DJ Leozinho te mete a pica Mano Manzinho te mete a pica Mano Badinho te mete a pica, te mete a pica O DJ Dogar te mete a pica DJ Felipe te mete a pica Você quer ser minha mulher, hoje você quer ser minha Ai rapaziada, sou o MC Robert e tô fechadão com a Rádio Conexão Proibida e a Rádio Serra Coral É tudo nosso moleque, o DJ Caio te mete a pica, o Mano Zaca te mete a pica Mano Poiqueiro te mete a pica, te mete a pica, te mete a pica Mano LP que te mete a pica, DJ Willian te mete a pica DJ Alain que te mete a pica, te mete a pica, te mete a pica DJ Adizinho te mete a pica, DJ Diogo te mete a pica DJ Ramon te mete a pica, te mete a pica, te mete a pica DJ Leozinho te mete a pica, Mano Manzinho te mete a pica Mano Badinho te mete a pica, te mete a pica, te mete a pica O DJ Douglas te mete a pica, DJ Felipe te mete a pica Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto